23 horas e 5 minutos, olha molhou o chão, está garoando em São Vicente, está com aquele cheirinho de chão molhado, está com aquele cheirinho de terra, muito bom, boa noite pessoal, 6 horas e 46 minutos, oeste, norte, sul, bonitas, e com o chão, e com o chão, e com o chão, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto